Boa noite galera é isso aqui vou fazer um vídeo aqui a pedido do nosso amigo Jair mostrando a vocês como é que faz para se inscrever no canal é eu já curto muito os vídeos dele e vou mostrar para vocês aqui no computador para ver se vai se inscrever no canal eu sou mineiro moro aqui na cidade de Sete Lagoas Minas Gerais vou mostrar aqui já estou na página do do diário de bordo de um caminhoneiro que é do Jair vocês vão fazer mais detalhado aqui peraí fechar a página peraí tá esquecendo vou vir aqui né no google mais vou lá no canal lá youtube pesquisar diário né dia 1 caminhoneiro já achei aqui ó aqui vocês vão clicar no vídeo no no aqui já achei o canal dele vocês vão aqui ó dá um pausa aqui vocês vão aqui nesse que tá aqui escrito aqui de vermelho clica você tá escrito aqui tem um sininho do lado aqui clica no sininho pra você receber notificação ativar ok é isso aí minha mãe mandou fala aí Jair beleza eu sou João Alberto eu moro aqui em Juiz de Fora curto seu canal acho muito bacana os vídeos tá joia um grande abraço e vou mostrar aqui agora também como eu fiz né pra me inscrever no seu canal e receber as notificações então pra gente se inscrever é bem simples tá aqui eu já sou inscrito no canal do Jair mas dá pra gente ver aqui ó é só se inscrever tá vendo ó inscrever-se e acionar aqui o sininho tá vendo você vai receber todas as notificações agora de vídeos novos que ele que ele está postando valeu Jair um grande abraço fique com Deus Fala Jair beleza sou aqui de Londrina no estado do Paraná sempre acompanho seus vídeos sempre dando like fortalecendo aí pra você continuar fazendo vídeo pra gente e pro pessoal que assiste o canal do Jair e não sabe como se inscrever não se inscreveu ainda é bem fácil ensinar pra vocês você vem aqui ó e inscrever-se tá inscrito ativa as notificações pra tá sempre recebendo um vídeo assim que o Jair mandar enviar por e-mail pra inscrever no seu e-mail já deixa o like pra fortalecer é isso aí pessoal valeu boa Jair bom dia vamos lá ensinar esse povo pra fazer isso escutando Jair e fazendo vídeo aqui embaixo da tela embaixo da sigmar do Jair tá escrito escrito vou tirar a inscrição Jair não sou mais inscrito no seu canal vamos lá aqui embaixo agora tá escrito inscrever-se isso no celular olha lá escrito automaticamente aparece o sininho clica em cima do sininho sai a tela clica em cima do sininho tá lá você receberá a notificação de cada novo vídeo desse canal só isso muito fácil computador é praticamente a mesma coisa falou gente até mais se inscrever e aí galera beleza boa tarde mais um videozinho aí essa viagem rendeu vídeo hein arô são 16 horas e 45 minutos tamo na Boston Lee chegando aqui pra cidade de Araraquara no interior de São Paulo gravei esse vídeo foi dia 22 de nove de 2015 pra deixar aqui pra vocês pra eu tô de férias né então daí eu vou deixar os videozinhos gravados aí pra vocês aí um abraço pro meu amigo Marcio do Samoa o rapaz sumiu agora que ele comprou um um avanzinho acho que ele não tem mais nem tempo de entrar no Facebook hein vou deixar aí um salve pra galera aí vídeo gravado em 1920x1080 em 60FPS flammer por segundo ou seja, vídeo gravado em alta resolução então você tem que ajustar a sua tela pra que ela pegue em alta definição beleza galera estamos chegando aqui vamos passar aí na frente do posto pau seco vamos pra lá no posto Bambina tomar um cafezinho aqui é o Austin Luiz quando vi o Austin Luiz deve tá de férias aí não sei quando é que eu ponho que eu coloquei esse vídeo aí que dia que eu vou colocar a fábrica que tá fazendo mas vamos deixar a filmagem aqui pra vocês tá bom o pau seco passou aqui aqui a fábrica da Lu um abraço pro meu amigo marido da Tamires da Tamires você que tá acompanhando os vídeos aí show de bola hein deixa eu ligar esse ar aqui que tá bom fazer então faz um barulhento sem ar o ar fica mais barulhento aí eita Araraquara olha essa coisa mais linda cidade mais linda do mundo cidade mais linda do mundo pela segurança que tá levada na tranqueira só viu segurança aí nota zero viu o pessoal tá largando tudo aí abandonando tudo porque terrível sem comentários viu a cidade bacana muito bonita ali vou parar ali no posto Bambina tomar um café tomar um banho ver como é que vai ficar a logística lá se vai ter carga pra nós descer vamos voltar vamos descer não sei como é que vai ficar então só mais depois pra saber como é que fica aqui ó Ibaté 19 São Paulo 276 aqui tem uma universidade também famosa Teraraquara aí né conhecida aí no Brasil todo finalzinho de tarde já são 16 horas e 50 minutos tá faltando se der certo mais um pouquinho pra mim pegar minhas férias ali não tem radar só tem uns foquinhos ali como é que você vai saber né só tá uns copos ali as câmeras ficam tiradas tudo mas é gato escaldado tem medo de água fria né tá esperto passar aqui na frente da polícia rodoviária e logo mais na frente ali eu posto Bambina vai passar lá vamos dar um QAP ali finalzinho de tarde que nem eu falei galera tem que ajustar a resolução aí pra vocês verem o vídeo em alta definição eu não sei se eu vou postar ainda em alta definição se eu vou diminuir mas vamos deixar aí vamos ver o que que dá o vídeo foi gravado dia 22 de setembro o propósito aí do canal é sempre tá passando um pouquinho pra você tudo de onde eu passo essa viagem mesmo eu gravei vários vídeos vários trechos praticamente um bom quase toda a viagem gravada em partes vídeos de dez minutos oito minutos galera o que eu digo assim que eu não gravo vídeo muitos longos porque eu vejo por mim é muito difícil uma pessoa ficar uma hora e meia duas horas no vídeo ali pra assistindo preso no YouTube então eu procuro gravar vídeo mais curto gravo mais vídeos e por cinco dez minutos no máximo aí uma vez ou outra faça os vídeos de trinta minutos por aí mas normalmente faço vídeos curtos então você não fica tão preso lá você vai lá e dá um um cliquezinho e já assiste o vídeo bem bem de boa agora se ficar ali uma hora e quarenta duas horas no vídeo preso é difícil o cara pula, adianta tem que ser alguma coisa muito interessante um assunto muito tipo um tutorial de alguma coisa aqui vai pra Jaú, Bauru também essa saída aqui tem muita galera lá de Jaú, Bauru Bauru São Paulo é grande tem muita todas as cidades de São Paulo praticamente são toda muito movimentada em áreas de de tudo, sabe? é difícil ver uma cidade de São Paulo que seja isolado assim do tudo dizer não, aqui a gente não não é isolado não a maioria de todas as cidades tem uma grande uma grande movimentação tanto na área de transporte como na área de pessoas universidades todas elas tem um grande potencial em si aqui fica a Heinecke tem depósito aí fermentação sei lá e a Heinecke que é a Kaiser agora tem a cutrale também eu gosto de suco tem muita plantação de suco por aqui não gosto do tipo de coisa não gosto também se atravessando a frente do caminhão não gosto de suco por aqui não gosto de suco por aqui não gosto de suco por aqui mais uma placa indicativa Nimeira 123 São Paulo 370 bonito dia hoje, né? ainda não fica muito boa a resolução porque se vocês lê eu estou através de um vidro, né? ó só o equipador de para-brisa vocês lê aí ela não fica 100% nítida mas é ela fica com qualidade como assim outra coisa é um celular, né gente? vocês tem que dar um desconto, né? não é nenhuma GoPro nada, né? mas é um celular não são vídeos gravados de uma aparelha de celular não tem assim a mesma coisa que uma GoPro, né? mas dá para quebrar um galho dá para zoiar dá para zoiar dá para zoiar se quiser dar uma zoiada aí posto Bambina eu gosto de posto, hein? embora ele é um pouquinho caro as coisas aí mas é legal, tá? dá para curtir ali tomar café é um posto bem banheiro é o melhor, né? tem até um troféu lá que é o melhor banheiro da Amadoria é aqui, né? eu fui projetado estudado bem bem todo automático com sensores personalizado com desenhos bem bacana eu gostei que está escrito lá assim onde você dá a descarga do vasinho está escrito bem assim por favor nem a descarga ninguém precisa saber o que aconteceu entre nós é bem engraçado deixa eu ver aqui essa altura você passa no cider aqui 4 e 40 vou baixar um pouco aqui porque não há dúvida, né? vou tomar um banho aí eu gosto de ficar aqui, ó bem tranquilinho ficou chique bacanizado, hein? valeu galera! devo estar de férias curtindo horrores, hein? tudo de bom para vocês? espero que vocês tenham curtido o vídeo gostem do vídeo compartilhe com a gente se inscreva no canal e o objetivo é sempre estar passando um pouquinho de informação um pouquinho de tutorial de alguma coisa e sempre que eu ver alguma coisa diferente que eu acreditar que seja interessante passar para vocês eu vou procurar passar entendeu? e a gente procura sempre fazer mais amizade mas tem um coelhinho lá perto daquela caminhada vocês estão vendo lá? não sei se vocês vão conseguir ver acho que não vão conseguir ver, né? se a resolução estiver boa vocês vão ver eu tenho vários não é um só não rapaz, tá aí lotado eu que tô certo tá cheio de coelho ali valeu galera um abraço fui bom dia pessoal bom dia são oito horas e trinta minutos do dia vinte e três de setembro é eu gravei esse vídeo aí foi dia vinte e três de setembro na minha cabeça tava faltando uma semana pra eu pegar férias hein tomara que eu tenha conseguido pegar férias em outubro então deixei uns vídeos gravados aí um estoquezinho de vídeo pra vocês então já vou dizer pra vocês onde nós estamos vou passar aqui estamos aqui em São Carlos interior de São Paulo estamos na rodovia Washington Luiz era uma quarta-feira, né? quarta-feira tô gravando vídeo em alta resolução mil novecentos e vinte por mil e oitenta sessenta fps ou sessenta frames por segundo isso indica alta resolução de vídeo basta você ajustar ali no seu computador a tela pra ele se ajustar a resolução em si deixa eu dar uma arrumadinha porque ela tá meia torta aí aqui ó rio claro a cinquenta e nove quilômetros primeiro oitenta e três São Paulo duzentos e trinta tá um dia bonito já tá com vinte e cinco graus sol o céu tá limpinho tem assim essa penumbra meia cinza que é da poluição evidentemente estou vindo de uma viagem de aparecida de Goiânia tô vazio pernoitei em Araraquara no Poço Bambina e saí agora oito e sete horas oito horas praticamente e vamos lá pra AGC em Guaratiguitá a princípio carregar a última viagem aí pra antes das férias eu tenho que renovar minha carteira agora em outubro essa carinha de papel aí é um perigo sucata aí esse troço cai esse troço cai esse troço caiu na estrada ele não tá no dever São Paulo rio bonito descalvado verão bonito aqui ó verão bonito aqui ó pega aqui ó empresa da proa essa região aqui muito bonita viu tem assim hoje serra bonita aqui dá pra você ir pra Porto Ferreira agora vamos descer uma serrinha aqui ó serrinha simples mas daqui a pouquinho antes do meio dia que ele tá lá em até meio dia eu tô lá na AGC lá em Guaratiguitá eu vi o Boston Lewis saudades não tem braço mas aperta o coração tá escrito lá no caminhão lá no balzinho pessoal quero agradecer de coração do fundo do meu coração todo mundo que tá inscrito aí no canal pessoal que acompanha diariamente aí o diário de bordo em caminhoneiro as passagens do passo o dia a dia e chegamos aí ó cinquenta mil inscritos no youtube já ontem que era dia vinte 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 e dois né setembro a gente completou cinquenta mil inscritos no canal no youtube pra quem tem canal no youtube sabe muito bem do que eu tô falando aqui não é muito fácil não é difícil isso aí depende tudo da da pessoa viu vou ligar o ar aqui que tá muito quente está movimentado em movimento grande caminhão está movimentado em meio da semana né meio da semana né meio da semana né o é o o e e o o o A CIDADE NO BRASIL Estou de castelo aí, conhecido também, só dá vontade ainda Uma pelininha aqui pro lado, vai que vai arcar né E aí E aí Como é que tá a resolução do vídeo aí, tá boa? Ela é pesada hein Demorei pra carregar esse vídeo aí porque Dez minutos ele dá quase os três gigas A resolução fica boa, o vídeo fica bem vendado Exato pra carregar né O pai ele me leva pra da noite toda Dependendo do wi-fi E aí E aí E aí E aí Deixa eu fazer uma balinha de Gingibre Porque é bom Por isso que quase não tô falando É verdade Tá pegando Ó o radarzinho lá no outro lado E aí Que a calma tá pegando Vocês viram lá, ele circulado ladinho, disfarçando Naquelas cabine De Autossocorro ali De telefone Põe o radar lá e Barra e cada vez Não é nada pra alentar não Por isso que eu digo Quem anda dentro da velocidade normal Não vai se preocupar com o radar não Não vai tentar cabelo não Pode ter 500 e seu radar Vai tá aí ó 90 90 80 80 60 60 Pronto Mas isso é difícil Funcionar na teoria e na prática Ih rapaz Delambogrão esquerdo Se isso aí funciona Vai do cara Seguir Eu não sigo Tem coisa Tem lugar que é um absurdo 60 por hora Isso aí é muito arcaico Do tempo que a gente andava de charrete A gente veio visualmente né Onde que Tem que diminuir A escola A área urbana Essas coisas mais Fora isso ninguém Raramente Ninguém segue A A revista quatro rodas Foi fazer um Fez uma Uma viagem aí Longa Seguindo Exatamente Exatamente Como manda o código nacional Entrando Tudo Vale Parava 60 60 60 60 60 60 40 Valeu galera, tamo de férias em, tudo de mal Bom dia pessoal, é nove horas, praticamente, oito e cinquenta, quebradinho Passando a balança aqui, tamo descer a serrinha aqui, antes de São Carlos, pelo Hostel Luiz Não sei como que é o nome dessa serrinha aqui, não sei como que é o nome dessa serrinha aqui Vamos lá pra Guaratinguetá Ah, lembrando vocês, esse vídeo eu gravei antes de entrar de férias Hoje já era dia vinte e três de setembro de dois mil e quinze Deixar uns vídeos engravados aí pra postar pra vocês Um período de férias Esse negócio de balança aí, falar pra vocês uma coisa Você viu ali, se você passar por dentro da balança ali Ela pesar e te jogar pro pátio, e você não ir pro pátio, você pegar e fugir É um tipo de multa Certo? Agora se você for pro pátio lá E... E você fugir, é outro tipo de multa Aí vai pesado Isso o cara, porque se ele te multar pela ANTT, é seis pau a multa E ali a invasão ali é 170, 180 reais Você passa, ela te joga pra dentro, você não entra e vai embora ali Só que é, não pode né E aí você pode ir atrás, dependendo do lugar E se você passar por fora, também é muito pesado Você tem que passar por dentro da balança Aí se você não for pra ela te jogar pro pátio, você passar direto É um tipo de multa Ó, vamos deixar essa errinha aqui Tá bastante poluído o ar, ó Vocês podem ver, tá essa penumbra aí, ó De poluição Nas indústrias, né O Genésio já tá com fome Genésio Desce daí Desce Genésio Ah, doitadinha Tá com fome Já vou pôr comida pra vocês Esperar nas paralelas do rosto Não derrama areia fora da caixinha Genésio Olha a bagunça que você tá fazendo aí É que ele cavoca ali pra enterrar Os cocôzinho dele na caixinha de areia Mas ele derrubou tudo pra fora Foi vir uma folia ali de De areia dentro da caixinha Para Genésio Para Você ainda fez cocô Para de ficar tampando Vai lá pra caminha, vai Vai lá Depois eu ponho a caixinha Tom, pãozinho pra você Tom Pega aqui, Tom Tem um paninho Pega, ó Vai pra cá, vai Ai, que bonitinho Solta, solta, solta Ó Que carinho, coitadinho Genésio Você tem que tomar um banho Você tá me tirando, viu Tá um cheirinho estranho, né Ui, Genésio Acho que você peitou, Genésio Ui Ah, coitado Pega teu paninho Pega Vem Vem aqui Vem Vem aqui o pessoal que quer te ver Vem Vem aqui no colinho Vem Ah, você tem vergonha, né Vem aqui Ó, pega teu paninho aí Vai brincar, vai Não arranha minha mão Larga Não arranha minha mão Ó, paninho Vai Eu não posso agora, Genésio Para Eu tô dirigindo Eu não posso brincar Vai brincar sozinho, ó Bota a bolinha Bota o ratinho aqui, ó Pega aqui Ó, pega teu morceguinho aqui Vai morder ele, vai Ó, ó Brinca Ah, que bonitinho Você tem que tomar um banho, Genésio Você tá muito feio Depois eu vou dar um banho Pra você no posto, tá bom Fica lá na caixinha, vai Vai brincar com teu ratinho Ah, beleza Isso, fica aí quietinho Tá chegando aí, São Carlos Esse vídeo aí eu gravei Trabalhando pra uma semana Pra mim pegar férias Tá raio desses caras Quando você Você tá atrás O cara tá devagado Aí você vai botar O cara acelera Tem que ter muita paciência Tem gente que Parece que faz isso Que é realmente Pra provocar as pessoas Então a gente tem que pegar E sair fora Ignorar E tem muitas estradas Por isso que eu digo Você tem que ser profissional Porque se você For usar ignorância Você acaba sendo Mais ignorante Que a pessoa Temperatura aí De 26 graus Chegando quase aqui No Rio Claro Aqui tem muitos caminhões Tipo que está citrosul Que tem que puxar Laranja Sul de laranja Essas coisas da área Não Uma fazenda Bem bonita pra cá Também Esse lado aqui Da direita Um descambadão Tipo Vale mesmo Entendeu Nós estamos passando Por cima de uma serra Uma serra Estou descendo Dentro da verdade Daqui a pouco Ele começa A descer Bastante Deixar o intercâmbio Essa região ali De Santa Gertúdes Cordeiro São Carlos Até Rio Claro Mesmo Tem muita Cerâmica É cerâmica Que fala Fábrica Tijolo Teia Essas coisas Lá Essa região É muito envolvida Isso aí Tijolo Tijolo Esse pedaço aí Que tá em dobra Que tá aqui Que tá encheado Aí galera Um patrocinador Um contrato Que eu fiz Não sei Como é que vai estar No dia que eu postar Esse vídeo Se ainda vou estar Com eles Ou patrocínio Ou não Esse Zoom aí Que vai pagar Minha internet Tá pagando Minha internet Vamos ver Como é que ficou Lá No dia que eu postar Esse vídeo De repente Não sei se A gente vai estar Com parceiro Junto ou não Mas se a gente tiver Pode acessar aí Zoom cargas Baixa o aplicativo No celular No smartphone Plataforma Android Se a gente tiver Em qualquer lugar Rio Claro Condeiro São Paulo Limeira Qualquer lugar Que você tiver Do Brasil aí Baixa a carga Para o pessoal Qualificado As cargas São todas Monitoradas São Três em três horas São atualizadas As cargas Não tem Enfile risco De você ir lá A carga já embarcou Eles cuidam Monitoram Todo o processo De carregamento É bem legal O aplicativo É muito melhor Que esses outros Que você vê por aí Que faz aquela vitrine Enorme De cargas E acaba É Acaba se indo lá E não tem mais Aquela carga Correu risco De você Perder tempo Perder viagem Com isso Ali você clicou Ali no interesse Da carga Você já vai Ser direcionado Ao embarcador Você vai saber O tipo de carga Onde que é Que é Você pode Você vai especificar O tipo Do teu caminhão Tem um Três Quatro E a E aí E aí E aí